Música Vou fazer então um pouso aí Claro Jair, livre abertura de porta, verifica teu equipamento e ancoragem externa passa Ok, abrindo porta Ancoragem é dupla Ok Vou pra um ponto que eu vi ali Depois daquele coxinha de sal A rampa pra final Visual com fóssil passando na rua Ele bem calçado aqui pra aguentar o vento Ah, terreno inclinado ali, tá? Ok Visual com terreno Fica de olho no ranchinho, se as telhas dele não vão voar, tá? Positivo Visual com fio agora na vertical Positivo Positivo Mantendo a altura, para frente Um pouquinho mais pra frente, ele tá escapado Caldando fio, passou Ok Separador pra nós, Juliano Acionado, separador Melhor do impacto Ok O ponto para o toque Ok Calda livre Um pouco mais na reta Para trás Ok Mantenha a posição ali na fundamenta Posição para a fundamenta No solo Ó, deu uma inclinada, né? É, mantenha a posição aí que eu vou corrigir Ok Vou deslocar na margem pra direita que eu tô visual aqui com o meu ponto, tá? Provavelmente aquele é do lado direito aí que deu uma... Deslocando e visual Ok, na posição Livre a fundamenta Tocou o solo Ok Aeronave no solo livre de desembarque, com cautela Ok Reduzindo Não vi o fio ali, mas parece que tem, tem poste? Tem poste ali, né? Tem que ter A fricção do cíclico aplicada O vento trabalha bastante, helicóptero, a gente tem que ficar... Corrigindo aqui, né? É, e ficar esperto, porque daí às vezes a gente entra numa área que o vento se esconde atrás das árvores e tal Então aqui tu tá tomando o vento e tu tá aplicando uma condição de coletivo Quando você sai da onde o vento tá escondido É, a tendência do helicóptero é precisar menos coletivo pra segurar É, perdão, mais coletivo pra segurar ele Porque o vento já não tá mais te sustentando tanto Então nesse momento, se tu não tá aplicando o coletivo certo e ele parou o vento Ele tende a descer daí Aí você precisa segurar e tal pra não deixar ele chegar muito perto do solo Pode ser perigoso, principalmente por ter obstáculo, turbulência A gente via muito isso no windsurf Passava num... Fechando assim, perto de uma ilha aí, tinha turbulência O vento... Às vezes parava Tudo bem aí, Juliano? É, o Jair Ok, tô bem aqui Alguém quer água? Obrigado, amigo Obrigado 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 Obrigado.